Na aldeia de Changpu, situada na província de Guangdong, no sul da China, os moradores enfrentam um bloqueio armado de rufiões. Mesmo desarmados e em condições desiguais, esses moradores mantiveram-se firmes e finalmente obtiveram uma pequena vitória. O impasse começou na sexta-feira após eclodirem protestos contra o chefe local do Partido Comunista, Li Baoyu. Eles o acusam de arrendamento de suas terras para um amigo por preços ridiculamente baixos. Os moradores querem suas terras de volta para que eles possam cultivar, pois precisam delas para sobreviver. O funcionário alegou que só vendeu 240 mil metros quadrados de terra, mas, na verdade, ele vendeu um total de mais de 600 mil metros quadrados. Nossa terra está avaliada em dezenas de milhares de yuan, o metro quadrado, mas ele vendeu somente por 2 mil yuan, portanto, é claro que os moradores estão protestando. De acordo com o Financial Times, Li Baoyu assinou um contrato de 50 anos por apenas 5 a 6 mil yuan ao metro quadrado por ano. Isso é muito mais tempo e muito abaixo dos preços normais para a maioria dos arrendamentos na China. Li Baoyu foi preso e substituído por outro funcionário, mas os moradores não estão satisfeitos. Eles estão pedindo eleições democráticas e o direito de escolher seus próprios líderes. Os moradores estão segurando as faixas e insistindo que querem uma eleição democrática. Eles não concordam com a venda do terreno e não escolheram esse funcionário. Há ao redor da aldeia muitos desses eslogan de democracia. No entanto, mesmo que os moradores sejam contemplados com eleições livres, a reforma poderia ser escassa. A aldeia de Wukang, situada a cerca de 60 quilômetros de Changpu, realizou eleições democráticas em 2012. Mas um ano depois, eles estão relatando que pouco tem sido feito e que seus funcionários não têm sido capazes de produzir uma verdadeira mudança. A BBC relata que os moradores de Changpu viraram carros e com eles bloquearam a estrada. Eles criaram postos de controle para manter os rufiões na Bahia, mas o fim dessa luta ainda está muito distante.